Salve, salve galera! Trazendo um novo vídeo aqui pra vocês, que ela tá falando sobre a nova edição da Copa FTS galera. Dessa vez eu tô jogando com o meu amigo Cronos, tropa. O Cronos tá jogando demais, doido. A gente tá treinando alguns dias junto aí, então se vocês quiserem tá sabendo como faz pra participar da nova edição da Copa FTS, só assiste o vídeo aí tropa. Fica de olho, assiste ele até o final que eu vou explicar tudo, as regras, pontuação, tudo direitinho aí tropa, como vai funcionar. Então só presta atenção galera, porque essa nova edição vai tá topzera demais tropa. Galera, eu queria avisar pra vocês também tropinha, que dessa vez todos os patrocinadores do campeonato galera, a galera que tá ajudando a patrocinar e pagar o câmbio galera, todo mundo tá fazendo sorteio de gift card no... Então vocês assistem os vídeos deles, eu vou deixar na descrição os vídeos deles tropinha, então vocês assistem lá, pra tá sabendo como é que faz pra tá concorrendo aí, tendo a chance de ganhar um gift card de tropinha. E dessa vez o campeonato vai tá demais tropa, vai ser 140 reais em prêmio. Eu queria tá trazendo 250 reais em prêmio galera, mas infelizmente não... é muito caro pra mim tropa, então não deu, dessa vez é 140 só. Porque é muito caro né, tu vê, só em sala personalizada aí eu vou ter que gastar uns 300 reais ou mais né galera. Ninguém doa sala, infelizmente é... eu boto todas as salas né galera, vocês só vão precisar jogar galera, a inscrição é grátis, só vão lá precisar tá jogando tropinha. Eu queria também tá explicando as regras tropinha, vai valer todas as armas, como sempre né, vale todas as armas, vai valer atropelar, tudo, só não vale fazer bug de gel, bug de render, qualquer tipo de bug é desclassificado e banido pra sempre do campeonato tropa. Aí nessa parte aí meu amigo Cronos aí se deu mal, esses carinhas jogavam demais velho, esse louquinho aí me deu trabalho tropa, até achar ele conseguir matar. Cara, tava jogando demais tropa, mas infelizmente não deu pra ele, eu tava num dia expirado tropa, sabe como é né, conseguiu levar o Cronos aí no safado. Olha só como o cara corria. O cara era muito liso doido. Foi por pouco que ele não me leva galera. Então galera, pra vocês estarem se inscrevendo no campeonato tropa, vocês vão ter que seguir todos os canais dos patrocinadores, os canais que eu vou deixar na descrição, vocês vão ter que se inscrever, tirar um print no vídeo. Vocês e todos da squad, no caso um só vai lá e fala comigo lá, daí pede pra todos da squad mandar os prints só pra um, e esse um vai tá enviando pra mim galera. Eu vou tá botando num grupo de ideia e senha lá, no grupo desconfirmado, bota no grupo de ideia e senha, e vocês já vão lá e lê a descrição do grupo, que na descrição do grupo vai tá o dia e o horário da partida tropa, muito importante galera. Lembrando, não é só um, se inscreve em todos os canais, todos os quatro jogadores que vão jogar o campeonato, os reserva também, tem que se inscrever no meu canal aqui, e nos canais da descrição desse vídeo tropa. Assim que fizer isso, eu vou tá adicionando no grupo dos confirmados, daí eles vão tá lendo lá a descrição do grupo. Eu queria pedir também pra vocês só me chamar se vocês tiverem certeza que vão jogar galera. Não façam perder muito tempo, porque é muita gente falando comigo tropa. E já vou avisar também que, se tu mandar os prints de um jogador hoje, e amanhã mandar outro, depois outro, não adianta, tem que mandar todos de uma vez só tropa, porque eu apago as conversas daí, eu não tenho como saber, eu vou tá pedindo pra mandar de novo sempre. Então, pra não dar problema galera, já reúne os prints dos quatro jogadores e me manda de uma vez só tropinha. Lembrando que não adianta me mandar quatro vezes os mesmos prints, porque eu confiro né tropa, essa vez eu bloqueei mais de 150 pessoas galera, que tentaram me trapacear lá. Então, teve alguns prints que eu até nem conferi galera, tem umas pessoas que eu não conferi, mas dessa vez eu vou tá conferindo todo mundo, porque muita gente tá passeando né galera. Uma coisa de graça simples aí, o pessoal tá trapaceando. Então, lembrando galera, que participar do campeonato é gratuito, todo mundo quiser jogar, essa edição vai ser 140 em prêmio, 100 em primeiro lugar, 40 em segundo, todo mundo que quiser tá participando, pode galera. Quiser botar três, quatro esquadras da mesma guilda, pode, tá liberado tropa, só que cada um tem que fazer a inscrição né. Cada capitão do time tem que ir lá, me chamar no PV. Se vocês não sabem como entrar em contato comigo galera, vou deixar no primeiro comentário fixado, o meu Instagram galera, então só olha aqui nos comentários, vai tá o meu, no topo ali, o meu Instagram, só me chamar lá. Eu sou o único que faço a inscrição pra Copa FTS, então não tem como entrar em contato com outras pessoas, não precisa pagar nada pra jogar esse campeonato, então se alguém cobrar alguma coisa de vocês, não sou eu, porque a inscrição é totalmente grátis, tropa pra todos que quiserem jogar. Então tropinha, só vou pedir pra vocês aí, quem quiser tá tendo a chance de ganhar um gift card aí, só assiste o vídeo da galera aí, que a galera tá fazendo vários sorteios de gift cards, patrocinador galera, a galera enlouqueceu, tá todo mundo querendo dar gift card e ajudar a galera aí que é inscrito nos nossos canais, tropa. Então só assiste o vídeo deles, que eles vão falar rapidinho no começo do vídeo aí, como é que faz pra tá participando, ganhando, ganhando os gift cards, tropa. Vai ser simples mesmo, tropinha. Então só vai lá, cada um vai fazer de um jeito lá, não sei como, então vocês assistem lá os vídeos desses, que eles vão tá explicando, tropa. Então lembrando, todo mundo que quiser participar, só entrar em contato comigo, galera, quem não tem meu contato do WhatsApp, tropa, só me chamar no Instagram aí, primeiro comentário. Lembrando que os quatro jogadores que quiser jogar o camp, vão ter que se inscrever no meu canal e nos canais da descrição, galera. Então não esquece, hein. E olha só o que eu aprontei nessa partida, tropa. Eu tô treinando, já faz dois dias, comecei a treinar com o Kronos aí, estamos fazendo um treinamento forte, porque eu tava muito tempo sem jogar, galera, eu tava muito boot demais, doido. E agora, né, tô umas partidas aí, nós amassei, mas até vou postar no, no meu outro canal lá, galera. Vou postar lá os melhores momentos, se vocês quiserem assistir. Vai tá na descrição também, meu outro canal lá. Top demais o que a gente fez, cara. Dessa partida aqui, ele deu azar, galera, mas isso aí, isso é normal no jogo, o cara sempre dá azar. Eu também canso de morrer no começo, mas vocês vão ver, ele joga demais, tropinho. Ele também vai ter um canal, vai tá na descrição o canal dele também, ele tá ajudando a patrocinar o camp. Então vale a pena vocês lá conferir o canal dele, deixar aquele likezão, tropa. Ele também vai tá sorteando o gift card aí pra vocês, galera. Esse cara é gente boa demais, galera. Então eu vou dizer que vale a pena, tropa. Imagina, vocês tão jogando aí, ganhando visibilidade, porque o time que ganhar aí vai ficar bem conhecido, tropinho, porque o campzinho aí vai ser 1.200 jogador, galera. Lembrando, queria convidar todo mundo também pra assistir a edição passada que vai começar agora no dia 12, 14 e dia 16 desse mês, tropa. Então quem quiser tá acompanhando as lives lá pra saber como é que vai ser o próximo, galera, só ir lá assistir que vai tá top, tropa. Essa edição agora que já acabou as vagas é 900 jogador, tropa. E daí, essa próxima agora aumentou um pouquinho o prêmio, vai ser 1.200 jogador, tropa, pra tá cada vez dando mais visibilidade. Aí eu encontrei um carinha, ele roxou em mim, tropa, achei uma SVD ali. Foi o erro que ele fez, roxaram um cara que tá inspirado, tropa. A gente veio o Kronos, meti uma granadinha ali, eu tava fora, quase me matei nas minhas próprias granadas, porque eu sou uma anta. E a anta faz isso, se mata. Mas consegui levar o carinha aí. E aí eu comecei daí por diante, aí 15 vivos só, tropa, tá muito fácil essas partidas. E aí por diante, eu matei em geral, tropa. Eu queria também, galera, que vocês começassem a comentar aí, comenta aí qual o próximo modo de campeonato que vocês queriam que eu trouxesse, galera. Comenta aí, comenta bastante aí, tropinha. Aí, de repente, eu vou tá vendo aí o que vocês querem, o próximo campo, eu vou tá trazendo um novo modo diferente, galera. já estamos na décima terceira edição dos campeonatos, se não me engano, galera. Já trouxemos o campo solo do squad, então, comenta aí qual o próximo modo que vocês queiram que eu traga, galera, pra gente tá vendo aí o que a galera quer jogar e tá cada vez melhorando os campeonatos, galera. A gente também agora nessa edição tá com uma parceria com o editor do Tropa, que ele vai tá fazendo pra todos os jogos, todas as squads, todos os times, ele vai tá fazendo um videozinho de confirmado no campo, galera. Totalmente grátis também, videozinho. Então, é só, só jogar, galera, vocês vão só precisar jogar, tropa. Imagina, 1.200 times, vocês sendo o melhor de 1.200, tropa. É gente demais, galera. Queria pedir pra todo mundo, galera, quem puder tá compartilhando esse vídeo aí, passando pros amigos aí, pra todo mundo tá vindo jogar o nosso campeonato, galera, dá essa força aí. Lembrando que tem vaga pra todo mundo, é muita gente, tropa. Então, se você puder tá compartilhando aí, eu agradeço, tropa. E fica de olho no que eu aprontei de agora em diante nesse vídeo aí, tropinha. Foi. Sobrou bala pra todo mundo, né, galera. A gente tava boa de jogar. Queria convidar vocês também pra tá participando das minhas lives, galera. Seguido, quase direto, tô fazendo live aí com sala personalizada, a X1 dos Cria, sala valendo diamante aí pra galera. Então, quem puder tá se inscrevendo, deixando o like aí. Eu agradeço, tropa, assinando o sininho de notificação. E apareceu um cara aí de dois tirão de SVD, já era. SV peito, só peito. SVD tá boa demais da dela. Tá dando muito dano, cara. Aí não teve, eu matei um, já apareceu outro, pensei, não, cara, tu não fez isso, cara. Entendi se ele ia botar a carinha lá, mas ele é daqueles que atira pelas costas, safado, não sei se era parceiro desse cara aí. Acho que deve ser parceiro dele. Ele me deu um daninho ali e pensou, não, agora já era, agora é só finalizar, dei um dano. Eu pensei, não, agora tu vai ver, safado. Pulou a janela ali, eu olhei ali, foi vapo, puxei um capim e o resto no peito. Tava jogando demais essa partida, não teve pra ninguém, olha. Queria lembrar pra vocês, então, meu Instagram tá no primeiro comentário fixado, se vocês quiserem entrar em contato comigo, é só chamar lá e comenta aí se vocês querem que eu divulgue o canal de vocês, de repente eu vou estar fazendo um vídeo aí divulgando canais, tropa dos inscritos aí, comenta muito aí, se vocês quiserem, que eu vou estar, vou estar escolhendo aí um canal pra estar divulgando, tropa, e já comenta por que que vocês merecem que eu divulgue o canal de vocês, tropinha. Vou estar escolhendo aí um ou dois inscritos pra estar divulgando o canal, tropa. Vamos ver aí o que que a galera vai comentar. Geralmente ninguém vai assistir o vídeo até esse ponto, né? mas então, se alguém assistir, talvez eu vou estar divulgando, galera. Lembrar mais uma vez que pra estar participando do campeonato, tropa, então é só se inscrever no meu canal e nos canais da descrição, tirar print, no caso os quatro jogadores que vão jogar o campeonato vão ter que se inscrever, os reservas tem que se inscrever também. E aí eu tava caminhando aí, o cara já viu um barulho de álcool aí, onde é que foi? O cara já me acertou um tiro aí, eu já peguei, já corri ali, tava os dois de álcool, esse aí era uma du ruxa dura, galera, mas já sabe, né? O cara tava expirado, não tem pra du, meti bala nele lá, mas não, não teve, foi enquanto eu, só acho que eu tava com muito gel, né? Eu levava um tiro, era gel pra tudo que eu tava lá. A partida eu joguei demais, olha só, os caras já vieram ruxando, vamos matar esse boot aí, aí um ficou lá dando suporte, o outro ruxou em mim, um atrás do drop dando suporte, eu só falei, tenta a sorte, falei pro Kronos, e o Kronos pensou, e acabou a partida. O Granadinho foi na, foi na medida, né, tropa? Ele tava de lança, eu acho um deles, não sei quem tava de lança, tropa. Aí o outro já, o outro já viu a melhor que eles fizeram ruxando em mim, mas jogava demais esses dois, né? Era muita bala de alp, aí a arma puxou no cara que tava deitado, um erro que os caras sempre faz, tropa, ativa o CR, sai do CR, não adianta, tropa, ativou o CR, fica dentro, mesmo que o cara esteja no cover, fica dentro, porque senão o cara vai pegar o cover do teu CR e vai te matar, esse é um erro que todo mundo tá cometendo, tropa. Então, eu digo, ativou o CR, fica dentro do CR, se tu sair correndo, o cara vai fazer a volta e vai entrar no teu CR e te matar. Aí já vi uma galera ali, derrubei um, aí eu sem vergonha no gás lá paparam a minha aqui, os safados, mas aí eu fiquei brabo, né, tropa? Eu falei, não, não vai papar a minha aqui, vai ficar por isso mesmo, nunca. Aí já matei um, aí pensei, aí o Cronos falou, o outro tá vindo por aí, eu já vi ali, toma, dois peitão, já era, não aguentou, caraca, eu já levei nove, tropa, mas sei. Então, tropinha, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, porque esse aí mereceu, hein, tropa? Tô treinando cada vez mais, pra, tô aprimorando minhas habilidades, então deixa o like, compartilha o vídeo, aí chama geral, pra jogar nossa Copa FTS, tropinha. E vocês vão ver, agora em diante, o vídeo vai ser só assim, eu matando geral, galera, porque eu tô treinando muito, o Cronos também, então, só, só melhorar daqui pra frente, galera, aí eu já vi uns caras trocando ali, e aí daí, em diante, não deu muito certo pra mim, vocês vão ver o jeito que eu morri, tropa, não, foi, não, tá louco, eu morri pra dois caras, muito ruim, dois caras, muito ruim, dois caras, tá louco, eu não acredito, mas é, assim, o cara joga demais uma hora, e na outra o cara faz fiasco, né, galera, acontece, aí eu pensei, cadê esses caras, ele viu um gelinho ali, tinha gente pra tudo quanto é lado, já tinha só quatro aí, se não, vou matar, aí o cara mata uns, aí o cara acha que o cara é o tal, aí roxa de qualquer jeito, aí acaba morrendo, né, galera, os caras estavam, nessa altura, eles estavam camperando dentro da casa, esses caras botaram mina, até eu não podia, né, então, essa aí é a partezinha que eu me dou mal, galera, tinha uma, duas aí dentro da casa, um tava dentro da casa, outro tava, tava vindo pra ir, pensei, não, vamos chanelos aí, vamos matar esse cara, entrei aí, já dei de cara com um, eu devia ter matado esse safado, galera, ele subiu correndo lá pra cima, lá, aí eu ativei o CR, comecei a trocar com esse aí, o outro safado foi lá em cima e me armou a mina, e por causa do tiroteio, eu nem escutei ele armando a mina, tropa, aí que ele me levou esse safado, aí eu meti umas balinhas nele, não deu quase nada de dano, ele ativou o CR, eu pensei, não, vamos pegar um posicionamento, e aí eu me ferrei, tropa, então, se vocês gostaram do vídeo, tropa, deixa o like aí, compartilha, me dá aquela força lá, aí ele me cagou um capo, foi onde eu morri, aí eu peguei e pensei, não, vou tacar gel aí na cara desses bobos, vou subir lá pra cima e me curar, aí eu volto e acabo com eles, dou um buia, foi aí que eu me ralei de cara numa mina, então era isso o vídeo, morri que nem anta, eu me ralei de cara 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 Obrigado.